Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar então as coisinhas que eu comprei de vidro para usar no aniversário da Sofia. Eu já havia gravado esse vídeo, só que eu não sei o que é que eu fiz, aliás, eu sei muito bem o que é que eu fiz. Eu apaguei, simplesmente apaguei. Apaguei não só esse, mas como o que eu já tinha feito antes, numa loucura, sabe? De passar vídeo, eu fui copiar do meu cartão para passar para o computador e eu acabei duplicando os vídeos e nessa de duplicar e apagar os duplos eu acabei apagando tudo, então eu tenho que fazer tudo de novo. Mas eu não ia deixar vocês sem mostrar nos detalhes, tanto esse quanto as lembrancinhas que eu fiz, a caixinha que eu fiz, então eu vou gravar tudo novamente e postar agora para vocês. Serve também de dica para alguma mamãe que queira fazer alguma coisa diferente nos aniversários. Então, vamos começar. Essas peças aqui de vidro, eu olhando algumas decorações na internet, eu sei super legal, está super em alta essas peças aqui em vidro e não só para pôr na mesa principal, mas sim você fazer uma mesa separada com docinhos para se servir, sabe? Tipo, não sei se seria gourmet, sei lá o que. Então, vamos lá, vou mostrar para vocês. Esses daqui foram que eu comprei, esses dois aqui eu já tinha, esse aqui é da minha mãe, os outros eu comprei e aí eu vou mostrar também algumas peças que eu emprestei. E a mulher, a Cleo, a minha amiga, amiga do coração, obrigada, Cleo, por todo o apoio, tá? Que você tem me dado. Conte comigo para o que você quiser. Agora nós teremos aniversário da filhinha dela, vou ver se eu gravo alguma coisinha para vocês também, mas enfim. Então, ela me emprestou algumas peças porque ela mexe com decoração de aniversário, então depois que eu mostrar esse daqui que eu comprei, eu vou mostrar o que eu emprestei dela, tá? Mas vamos começar então por essa pequenininha aqui. Gente, coisa mais bonitinha do mundo, ela é minúscula, acho que tem o que? uns 15 centímetros de altura. Essa aqui é da minha mãe, ela comprou na Avon uma bombonier, né? Quase todos aqui bombonier e ela é super difícil de abrir, no entanto, os docinhos ainda estão aqui. Olha só, aqui eu coloquei marshmallow para poder decorar a casinha onde estavam as caixinhas. Então, essa aqui eu coloquei marshmallow. Aí, essas duas bombonier aqui um pouquinho maior, olha só, do tamanho de uma para a outra. Elas já são mais fáceis de abrir, olha só. Aqui eu também coloquei marshmallow azul. Depois que eu pegar as fotos, gente, porque como eu já expliquei também, eu não consegui filmar nada, minha bateria descarregou e então eu estou dependendo das fotos das pessoas que tiraram para mim, tá? Aqui eu coloquei marshmallow e marshmallow. Aqui tem um pouquinho de neve, aquela neve mágica que eu comprei e falei que eu ia mostrar para vocês fazendo. E olha só, gente, o aniversário foi no sábado. Hoje é quarta-feira e a neve ainda está aqui firme e forte. Deixa eu mostrar para vocês. Olha só que legal. Olha só. Como é que fica na mão? E é muito bom, gente. Eu comprei um pacotinho só, que vocês viram no vídeo, e eu espalhei pela mesa. Espalhei pela mesa, em cima dos bombonieres e tudo mais, e deu um toque a mais na decoração. Eu até fui um dia antes, tem aí no vlog também para vocês, no vlog de quarta... Vlog de quinta-feira que eu fui lá comprar, não, de sexta-feira, que eu fui lá comprar mais algumas coisas e tinha acabado, então, essa neve, porque eu queria, assim, ter colocado, né, num recipiente assim para pôr alguns bonequinhos, mas não deu. Mas olha só, gente, como é bom. Eu super recomendo, tá? Se você achar aí na sua cidade, compra, porque vale super a pena. E olha só como é que é. Isso aqui foi feito sábado. Hoje é quarta-feira. Então, sábado, domingo, segunda, terça, três dias. E ela ainda está aqui firme e forte. Então, isso aqui eu deixei só para vocês verem mesmo. Mas aqui eu coloquei os marshmallows, então. E esse seria um jarro, eu não sei. Mas esse daqui grandão, ele é bem grande mesmo. Acho que ele mede uns 40 centímetros. Eu amarrei apenas um tule aqui, que não está dando para ver direito. Mas depois nas fotos vocês vão ver. Aqui eu coloquei suspiro branco. E ele ficou super bonito, gente. Porque daí ele ficou todo branquinho aqui, até sair um pouquinho. E esse tule, então, ele deu um destaque para o tule. E ficou muito bonito. Essa boleira aqui... Gente, deixa eu só tirar esses daqui. E já volto para mostrar a boleira e a suqueira que está lá atrás. Olha só, então, essa boleira aqui linda. Olha só como é que é ali embaixo. Ela vem... Essa parte para pôr o bolo. E vem a cúpula super forte. Eu até imaginei que seria tipo aquelas casquinhas de ovo, mas não. Ela é super pesada. E eu usei essa parte aqui, então, para pôr o bolo falso. Foi super improvisado. E usei essa cúpula aqui num outro prato. Que eu emprestei, que logo, logo vou mostrar para vocês. E eu coloquei ele assim, lá no balcão. Com os... Com aquelas balinhas de goma enroladas no papel celofane. No papel crepom, que eu também vou mostrar para vocês. Então, ela ficou super legal. Essa boleira aqui, eu achei que valeu super a pena. Eu paguei 40 reais nela. E gostei até do preço. E fica muito, muito bonito. Essas duas bombonieres aqui, eu já tinha. Eu já tinha. Também foi colocado docinhos aqui dentro. Então, são duas dessas. E aqui está, então, a minha suqueira. Gente, o meu xodózinho. Olha só como ela é linda. Isso. Olha só como é que ela é linda. Aqui. E aqui, ela cabe 5 litros de suco. Eu não enfeitei, não fiz nada. Eu fiz suco de limão, que daí ele ficou branquinho. Fiz suco de limão aqui. E foi muito bom. O pessoal gostou. Eu acho que nas fotos que foram tiradas, ainda estava só com água. Que eu fiz o suco bem depois. Que eu tinha... Acreditem, eu tinha perdido os meus sucos. Assim como a minha roupa e tudo mais. Mas abafo o caso. Então, essa suqueira aqui, eu paguei... Ai, gente, eu não lembro. Mas acho que foi... Eu não sei se foi 49, 50 reais. Eu não lembro direito. Mas valeu super a pena. Dá até vontade de comprar mais uma. Mas eu vou me conter com essa só. E vale super a pena comprar suqueira, viu, gente? Porque na minha família também tem várias pessoas que não estavam no refrigerante. Então, foi muito útil. Tá? E olha só como é que ela é linda. Né? Então, as coisinhas que eu comprei de vidro pro aniversário da Sofia foi esse. É... E através desse aniversário, eu já tenho mais dois pra fazer. Eu não sei se eu vou fazer com o mesmo esquema do da Sofia. Mas... Foi isso aqui, então, que eu... Opa! Que eu comprei. Esse que, na verdade, eu já tinha. Mas o restante, então, eu comprei. E agora, então, eu vou mostrar pra vocês o que foi que eu emprestei. Tá? É bem pouquinha coisa, mas eu quero mostrar tudo o que eu usei no aniversário da Sofia. Bom, aqui estão, então, as coisas que eu emprestei. E olha só que legal, gente. Tudo que tá aqui, ela fez e adaptou. Eu achei super legal as ideias. E vou copiar, que a Clá não me escute isso. Mas quando são ideias boas, ideias legais, a gente compartilha pra que a pessoa copie, né? Mas vamos lá, então. Ó. Esse daqui é um prato de espelho. Tá? Um pratinho de espelho. E olha só que legal, gente. Ela, acho que mandou cortar, né? Um espelho redondo. Colocou strass. Olha só. Em volta dele inteirinho. Em volta dele inteirinho. E olha atrás o que é que ela colocou. Que legal, né? Eu achei super legal a ideia. E olha só, pra pôr docinho, fica muito linda. Dependendo do tema que você vai fazer, né? Olha, então ela fez dois. Olha só o capricho com o strass do lado inteirinho. E com o pézinho aqui. Então, olha só que legal que fica, né? Essa boleira aqui, ela também fez. Deixa eu só colocar pra cá. É um prato de vidro grande, né? E ela colou um copinho, aqueles de sobremesa aqui embaixo. E ficou, então, uma boleira muito mais barato do que eu gastei, né? Então, aqui, essa daqui eu usei junto com a cúpula da minha, da outra lá. E coloquei, então, os docinhos que vocês vão ver nas fotos depois. As balinhas lá de goma enrolado no papel crepom. Mas olha só que legal, gente. Muito legal essa ideia, né? Dá pra copiar e fazer as decorações uma mais linda que a outra. Aí tem essas caixinhas aqui de MDF. Que ela usou e adaptou, gente. Olha que legal, ela colocou aqui também espelho. Olha só, aqui fica o espelho. E em volta dele, ela colocou essas pedrinhas aqui. Todas espelhadas também. Numa caixinha de MDF normal, gente. Essa caixinha aqui, ela já usou de várias cores. Olha aí, eu só dedurando. Mas ela usou rosa. Depois ela pintou novamente. E olha só que legal que ela fez, né? Pensando em fazer isso nas minhas também. E ficou muito legal. Que dependendo do que você colocar aqui, dá uma profundidade muito legal. Então, ela fez três, né? Que são três tamanhos. É a maiorzinha e duas pequenas. E essa daqui, ela colocou strass em volta dela inteirinha. Com o espelho em cima, né? E essa daqui, então, a maiorzinha, a mesma coisa com espelhinho aqui do lado também. Gente, ficou muito, muito lindo. Pelo vídeo, assim, às vezes eu acabo que não conseguindo passar pra vocês a lindezinha dela. Mas eles são muito bonitinhas. E aquele lá, vidro lá do fundo, eu emprestei da minha irmã. Gente, nada mais é do que aqueles potes de vidro de colocar macarrão. Sabe que você compra no E99? Claro que ele não custa o E99, né? Mas eu só tirei a tampinha dele. E aqui eu coloquei aquelas balinhas atribalas. Que eu optei em não pôr nas caixinhas. Porque já tava cheio de bala. E coloquei aqui. Ficou super legal. E como é que eu fiz com os doces? Foi muito simples, gente. Depois que eu servi o salgadinho. A mesma coisa que eu fiz com os salgadinhos. Que eu coloquei naquelas com boquinhas, sabe? Nos pratinhos. Eu fiz com os doces. Então, eu fui pegando os docinhos todos que estavam no balcão. E coloquei num pratinho e levei pros convidados. Então, eles se fartaram de comer doce. Comeram tudo, tudo que tinha na mesa. Pra não ficar sobrando doce, tanto pra mim, quanto, né? E a pessoa, nossa, mas aquele ali eu não comi. Não. Eu fiz um pratinho variado de doce. Até mesmo com beijinho, com brigadeiro. Esse ano eu fiz diferente. Eu não coloquei junto com o bolo. Eu servi antes de picar o bolo, tá? Então, tudo que tinha nessas partes aqui de vidro. Eu servi. E até cantar o parabéns. Então, eu já tinha limpado tudo. Aquele balcão. Que depois vocês vão ver nas fotos. Aquele balcão cheio de doce. Lógico, a gente tirou foto e tudo mais. E aí, então, eu fui fazendo. Colocando um pouco de doce. De cada docinho num pratinho. E levei nas mesas. E eles se serviram e adoraram. Todo mundo comeu. Então, já é uma dica também na hora de servir os docinhos, né? E daí, todo mundo comeu o beijinho, o brigadeiro, o docinho de leite ninho. Antes do bolo. Então, depois cantamos o parabéns. Eles voltaram pra mesa. Comeram o bolo. E as crianças esperaram a sacolinha. Foi tudo muito tranquilo. Tá? Mas houve sim um planejamento. Apesar de tudo que aconteceu. O que eu tinha em mente, eu consegui fazer. E pra mim, foi tudo muito bom. Porque todo mundo comeu de tudo que tinha na festa. Por mais simples que fossem, né, gente? Mas eles comeram. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das dicas de peças pra decoração. Tanto essas aqui que foram feitas, né, readaptadas. Quanto aquelas que eu comprei. Que creio que aqui, como eu moro no interior, é tudo muito caro. Muito caro mesmo. Mas você aí que mora na grande cidade. Ou até mesmo mora perto, né, de cidade grande. Vale a pena investir, gente. Porque fica muito, muito legal na decoração. Tá? E também, sem contar que tá super em alta. Então, espero que vocês tenham gostado. O aniversário da Sofia já foi. Mas vocês ainda vão ter que me aguentar um pouquinho. Falando dos preparativos, né, do aniversário dela agora. É, que eu tenho que gravar tudo de novo. Então, eu vou gravando pra vocês. De acordo com o que vai passando o tempo. Tá? Então, beijão a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.